Música Eu queria chamar aqui no palco a nossa apresentação de hoje É a Cissa Essa pequena e grande mulher aqui Que está abrindo caminhando agora Vocês podem aplaudi-la, gente A Cissa é uma banda muito bacana Chamada Sweet Caminho Que é o que a gente vai colocar aqui É autoral, tá? Então não vai ter couver Não dá pra pedir pra Raul Nem toca nada Porque vai ser autoral A gente vai conhecer o trabalho dela De composição Ela está compondo as próprias músicas E fazendo o trabalho dela E a gente está aqui hoje pra apoiar Obrigada, obrigada Primeiro eu queria agradecer A oportunidade Esse projeto de autoral Ele nasceu, na verdade, esse ano De quase oito anos Que eles completam o CK de novo Mas a gente está nesse caso tem bastante tempo E esse ano resolvi Em conjunto com alguns amigos Assumir o autoral Assumir a música própria E tentar mostrar um pouco para as pessoas Porque esse trabalho Uma coisa que realmente A gente pensa no primeiro momento É que as pessoas podem não se interessar Que já acontecem muita música interessante E tudo Mas Estar aqui pra vocês Cantar as minhas músicas É mais ou menos como estar no Assim E a toda minha relação Com o palco Que é bastante mais natural Orgânica Com os anos Que eu adquirir Me sinto bastante mais exposta Mas é um trabalho Feito com muito carinho Espero que vocês gostem A gente tinha planejado Um repertório Um pouquinho maior Porque eu estava em parceria Com o meu grande parceiro Companheiro O It Que não está aqui Não está nem em atenção Foi a pessoa que fez o primeiro contato Para estar aqui Nesse evento Tão legal Com causas tão novas Né gente Documentário tão legal A gente tem projetos de Brasil Também Mas Agora uma desceção aí Gente Espero que vocês gostem Muito obrigada Vou começar com essa música aqui Porque ela define bem A minha relação com Brasília Foi bem nos primeiros anos Aqui ainda Olha só meu bem As coisas como são Depressa passa o tempo E lá se vai a estação Do frio que acaba Quando as flores vêm Eu vou ficando aqui pela cidade E quando o sol se põe Eu me ponho também A pensar Por que não dá saudade Mas eu nem sei se são os arígidos Pra dirapar Não sei se são as pontas de aboguel Não sei se é verdade ou se é mentira Não sei se é você ou se sou eu Mas não sei se vai dar pra compensar Bom, mas no rio se estouram sem parar Escolto toda vez que leio os jornais Não é do certo que a gente só aceita Aquele amor que julga merecer Enquanto o pai se retém Mas vai querer Mas eu nem sei se são os arígidos Não sei se são as pontas de aboguel Não sei se é verdade ou se é mentira Não sei se é você ou se sou eu Achou mais fácil fazer como eles fazem Se destruindo e depois fazendo as pazes Será melhor invitar toda essa gente Que morte, ria, sofre, depois finge e esquece Se eu pudesse eu pegar a sua mão Mudar o mundo inteiro Ouça o seu coração e te levar Pra pra longe Eu te levava pra longe Mas você já está longe demais Se eu pudesse eu pegar a sua mão Mudar o mundo inteiro Ouça o seu coração e te levava Pra longe Eu te levava pra longe Mas você já está longe demais Eu te levava pra longe Eu já percantei a primeira dessas Vou cantar a última que saiu Na verdade, essa música me veio de um jeito muito engraçado Na cabeça, porque eu tava no carro, assim, no trabalho Olhei pro vidro e a música veio todinha Mas demorou mais ou menos um mês E eu não sei pra musicá-lo, porque toda vez que eu ia parar Pra ou pra escrever ou pra tentar Fifrar aquela parada Alguma coisa acontecia Aí fui pra Paracatu, que é uma cidade que eu mori Vários anos, na semana passada, pra fazer um showzinho de autoral também Tava tocando com um brother que me acompanhou Ah, tinha uma música que eu sou pequenininha musicária Mais ou menos assim Eu peguei no violão e mais uma vez essa música deu bandeira Ela se fez Mas eu tive que pensar nas notas que eram É bem esquisito, espero que vocês gostem A gente chama Expresso Puro e Bem Preto Minha percepção de solidão é diferente Dessa que você entende Tudo bem, pensando bem, vou aceitar mais um café Minha percepção de longe ou perto nem parece Com essa que você percebe Tá legal? Nada mal, cada um tem seus contextos O meu é a bolsa nova, rock and roll O dia do episódio azul No desertão natural, pra mim olhar O olho é quenta Mas vai E o teu olhar atinge o meu encheio E você vê que do canto do olho esquerdo Assinto você se movimentar Ai, intimidade é um tempo meio extenso Prefiro nem falar de afeto não Mas vem, vai quando você quiser Já rica Minha percepção de solidão é diferente Dessa que você entende Muito bom Mas cadê mesmo o meu café Longo, forte, escuro, sem açúcar Deixa o amacor fazer beijor Não que a boca esteja doce sim Mas é que eu gosto mesmo de sentir De dizer que tem um rosto bem peculiar Mas eu não resisto ao tradicional 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 Minha concepção de solidão é diferente dessa que você entende Já ouviu, entendi, mas cadê mesmo seu carcete? Logo forte, escuro, sem açúcar, deixa o ar na volta ser feito Não que a boca esteja doce sim, mas é que eu gosto mesmo de sentir Dizem que tem um gosto bem peculiar Mas eu não resisto ao tradicional, escraço, puro e bem credor Eu não resisto ao tradicional, escraço, puro e bem credor Eu não resisto ao tradicional, eu não resisto ao tradicional Eu não resisto ao tradicional, escraço, puro e bem credor Eu vou botar uma música que já era um projeto suficiente pra mim mesmo Com a gente que não pôde estar aqui Essa música se chama Frágil e pensei muito em Balma por fazê-la Olha o tempo, o tempo se fechou Tudo sim, mas sim, eu também Mas você quer ir, vou te acompanhar Nem desmancha o baixo de um banal, me deixa molhar Alguém me pagou, não é que me preocupar Tudo vai sempre achar, acreditei Fágil, fácil, vazio E o dor, líquido, casual Em sua andalho, em sua andalho, em sua andalho, em sua andalho Sim, eu também Deixe eu me camuflar com as cores desse sertão Deixe eu me exuberar aqui nesse lugar Só pra me proteger Deixe eu me apurevar Melhor a liberdade De ser só Tempo se abriu Contra a prescrição Sinto a fé Sinto a fé E não me apurece E o dor, líquido, fácil, vazio E o dor, líquido, casual Mortero Mortero Sem sabor Sem sabor Sem sabor Deixe eu me apurevar Com as cores desse sertão Deixe eu me esconder aqui nesse lugar Só pra me proteger Deixe eu me apurevar Deixe eu me apurevar Que é melhor A liberdade Deixe eu me apurevar Com as cores desse sertão Deixe eu me exuberar aqui nesse lugar Só pra me proteger Deixe eu me apurevar Deixe eu me apurevar Que é melhor A liberdade De ser só